Você perguntou e eu tô explicando. Essa é mais uma das suas historinhas. Eu te conheço muito bem, minha filha. Estão vendo? Estão vendo? Eu não falo nada pra ninguém nessa casa! Filha, não desista! Agora você agride. Esse é o joguinho dela. Diga uma coisa, minha filha. Por que você não conta a verdade? O que realmente aconteceu? Você acredita mais naquele cafajeste do que em mim, que sou sua filha? Olha, eu conversei com ele. Frente a frente. E ele me pareceu um sujeito honesto. Pelo menos me olhou nos olhos, entende? Ele não deu voltinhas, não fugiu. Assumiu! E é isso que eu gostaria que você fizesse. Vinícius, mas se o rapaz empurrou a Bel na piscina, assim, a troco de nada... Que isso, Helena? Isso é o que ela diz, né? É o que ela diz. Naturalmente, você queria que eu desse uns sapanões nele, né? Você não é meu pai? Olha aqui, minha filha. Você já me colocou em situação muito mal, entende? Eu não vou entrar mais no seu jogo, não. Pai, eu podia ter quebrado a espinha. Comporte-se direito. Haja direito com as pessoas que eu tenho certeza que isso não vai se repetir. Quer dizer que você não vai dar uma lição nesse cafajeste? Não, não tenho porquê. Entende? Bel, você já me usou bastante, entende? Acabou. Eu não vou mais fazer o seu jogo. Daqui pra frente, você resolve os seus problemas, os problemas que você criar sozinha. Me larga! Você fica aqui o tempo que você quiser, viu? Onde cabe três, cabe quatro, né, Tio Romulo? Claro que sim. Toma seu café, Rangela, senão esfriu. Obrigada. O que será que eles almoçaram, hein? Não se preocupe, eles deram dinheiro. Seu nonô chama uma empregada da agência. Mas quem é que vai querer trabalhar naquela casa, hã? Quem? A fama daquele homem corre imundo, não é, Frazinha? Pra lá eu não volta mais. Nunca mais eu ponho meus pés naquela casa. Eu tô mais. Será? Eu tô mais, sim. Eu vou ver, peraí. Ô, Tomazinha, tome a enroltura. Tomás! 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 Ô, ô, ô! Oh, ô, 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 ô. Senhor, como é que você faz isso com a gente, Crozinha? Abandona a gente, hein? Eu vim te buscar. Eu não volto mais. Eu juro por Deus e por Nossa Senhora da Aparecida. Eu não volto mais, Tomás. Eu não volto. Você é um ótimo ajudante, Tazinho. Obrigada, Senhor Gustavo. Senhor Gustavo, pode deixar que depois eu varro pro senhor. Tá ok. O seu macarrão tava uma delícia. Já achou? Eu repeti duas vezes. O seu mamãe não viu. Ele hoje tá meio desligado com esse assunto da Frozina. Até convidou o senhor Anselmo pra almoçar. Ô garoto, vai pro quintal, vai. Vai, vai lá, Zezinho. Quero conversar com o Gustavo. Eu não posso escutar? Não, vai. Vai. Muito bem, Senhor Gustavo. Agora a nossa. Suas ordens, Senhor Anselmo. Você é um cínico. Tá enganando Elisa. E tá piando Nonô. Mas esse seu reinado acabou. Você vai acertar contas comigo. Afinal de contas, Senhor Anselmo, o que o senhor pretende, hein? Não, que papo é esse? Pretendo desmascarar você. Ah. Quero saber de quem você é o herdeiro. Primeira pergunta. Quem é que vai deixar essa fortuna pra você? Quero o nome e o endereço, já. O senhor não está falando com o bandido. Pois eu acho que estou. Segunda pergunta. O nome de seus pais. E depressa. Mas, ô Anselmo, mas o que é isso? Anselmo, a gente não pode deixar você um minuto sozinho que você veio logo pegar no pé do Gustavo, Anselmo? Deixa eu responder. Mas não deixa coisa nenhuma. Anselmo, o Gustavo não é nenhum marginal. Você não é a lei e ele não tem contas a prestar. Mas é isso que eu estou tentando apurar, não é? Pois vai apurar o que se passa dentro da sua casa. Na minha casa, mando eu. Quem está enganando sua filha, Nonô? Deixa ela, é minha filha. Deixa comigo que eu resolvo. Meu Deus do céu, como você é mal agradecido. Mal agradecido. Ô Anselmo, Anselmo. Anselmo, você não está... O que está se passando com a sua cabeça, Anselmo? Você não está bem na cabeça, Anselmo. Você está reagindo que se você fosse uma criança, Anselmo. Olha aqui. Eu fiz duas perguntas a ele. E eu quero que ele responda. Eu não lhe devo satisfações, seu Anselmo. Escuta aqui, seu atrevido. Ou você responde o que eu te perguntei ou eu te quebro a cara, seu... Ah, para trás, para trás, Anselmo. Para trás, Anselmo, nem mais um passo. Para trás, para trás, Anselmo.